Mãe, sabe o que eu acho? Quando o canal chegar a mais ou menos uns 10 mil, 11 mil inscritos, eu acho que a gente vai conseguir uma parceria. Mas vai demorar o que? Vai demorar, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Recebeu uma mensagem aqui no Facebook. Você não olha onde ele tá? Quem tá querendo parceria? A minha cravão! Ainda bem que deixou de ser um sonho pra se tornar uma realidade. Ai... Música Oi meus amores! Gente, é isso mesmo! A primeira parceria aqui do canal é do ateliê Bia Craval. Gente, eu tô muito feliz. Olha, eu confesso que aí na introdução eu fiquei assim, né? É, mas não foi isso que aconteceu. Eu fiquei assim, ó. Na hora eu fiquei em estado de choque porque eu não tava acreditando. E pra raciocinar, eu senti tanta emoção ontem que eu fiquei doente. Eu fui dormir com dor de cabeça, de tanta emoção, meu coração bombou. Aí começou a bombar o cérebro junto assim. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Seu trabalho, sua vida pessoal, sua família, seus atendentes, pessoal que trabalha com você. Inclusive, quem entrou em contato comigo foi o Lucas. Beijo, Lucas. Beijo pra todo mundo, tá bom? E, nossa, tô muito feliz. Eu tô assim, nas nuvens. Eu e minha mãe, né? Porque minha mãe trabalha junto comigo. Uhul! Aí, viu? Então, nossa, a gente tá a todo vapor aqui. E em breve teremos novidades aqui no canal, viu, gente? Então, com coisinhas da Bia Craval. Peças feitas com as coisinhas que vier da lojinha dela, tá bom? Então, vamos para a lista de beijos. Gente, beijo pra todo mundo aqui do canal. Outra coisa que eu também tô super assim, não tô acreditando. É que eu postei o vídeo da mãe bispiteira na minha página. Gente, eu tô muito feliz com a repercussão, com a proporção que isso tá tomando. Eu não imaginava. Inclusive, eu deixei o vídeo lá, assim, sabe? Foi realmente uma homenagem. Sabe? Deixei sem esperar que ia tá tomando a proporção que tomou. E, gente, tem muita gente se identificando. Nossa, eu fiquei muito feliz com isso. Se você ainda não viu, vai lá na minha página. Tem um vídeo lá. E eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu tenho aqui no meu canal também, tá bom? Se você ainda não viu. Então, vamos lá, gente. Esse pote, eu mostrei pra vocês, eu fiz com... Eu não, na verdade, quem fez esse pote foi a minha mãe. Eu fiz com embalagem de Danone. E vocês não sabem da novidade. Deu pra tirar o pote, ó. Totalmente em biscuit, ó. Então, depois de, tipo, cinco dias seco, vocês podem tirar o pote e pode usar ele só assim. Mas se vocês quiserem deixar o pote, pode deixar também. E, olha, o que a gente vai ensinar aqui, pode ver que é bem parecido, ó. Bem parecido. Alguns detalhezinhos a gente acrescentou, tá? Ó. E para o dia das mães, gente, olha. Que bonitinho. Inclusive, vai ter participação especial da minha mãe, que é ela que tá fazendo, tá? Ela que vai dar aula, eu vou me intrometer algumas vezes aí no vídeo. E aí, o que que acontece? Esse pote, eu vou tirar depois. Vou tirar ele depois. Pra poder encaixar certinho a tampa. Tá bom? Olha, detalhe, é o seguinte, eu não fiz acabamento aqui embaixo. Se vocês quiserem fazer o acabamento, estica a massa, cola a tampinha redonda e deixa secar lá, ó. Deixa secar. Então, é isso, gente. Ó, acrescentei uns detalhes aqui, ó. Tá vendo, ó? Como se fossem uns creminhos. Tá bom? Olha, minha mãe fez isso aqui, que é a tampinha desse. Tá vendo? Tem bastante vídeo aqui na internet que ensina a fazer, inclusive, mais bonitinho. Mais bonitinho que esse. Esse tá, eu achei uma gracinha, foi minha mãe que fez. Mas tem bastante vídeo. Se vocês quiserem pesquisar aí, vocês pesquisam. Eu quis fazer isso, assim, fazer uma coisa diferente, né, pra cor. Então, se vocês quiserem decidir desse jeito aqui, fica a gosto de vocês. E vocês podem aprender aí no canal dos nossos amigos biscoiteiros. Tem muitos vídeos aí que, inclusive, me ajudam. Então, vamos lá, dão joinha nos vídeos. Gente, agora temos inscritinhos aqui, da Bia Craval e da Esther. Temos inscritinhos da Esther, da Bia. Gente, a Esther gravou um vídeo, né, e ela citou o nosso canal. No canal dela. Ai, que da hora. Gente, vou deixar o link aqui do canal dela, se vocês não conhecem. Vou deixar o link da Bia também, tá bom? Vou deixar o link de outros canais que eu sigo aqui embaixo, tá? Vocês vão lá, se inscreve, curte, beleza? Esther, beijo Bia. Beijo Lucas. Beijo, quem mais? Karen. Beijo pra todo mundo aqui que segue esse canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí, tá bom? Beleza? Beijo. O que que a gente vai precisar? De uma garrafinha, tesoura, por enquanto. E outra coisa, a garrafa, ela tem que ser bem, como que fala? Bem... Molinha. Molinha, não aquelas duras. Se for aquelas duras, vocês vão ter que deixar o pote dentro, né? Ainda da massa? Uhum. E esses daqui molinho, eles saem com facilidade. Porque a princípio, a gente queria deixar o potinho aqui dentro. Aí a Bárbara teve a ideia de tirar o pote de plástico e olha como ficou. Ficou durinho. Ficou durinho. Ficou interessante. Caso vocês queiram deixar dentro, não tem problema, mas assim também ficou da hora. Então, vamos lá. Da horinha. Da horinha. Então, a gente vai cortar a garrafinha, o estilete ou empregada, agora virou o jogo. Achei. Não muito. Esse tá enterrado. Só fazer assim. Dá medo. Vai dar só um pequeno rasguinho pra poder a tesoura entrar. Vamos cortar. Vamos pegar a quantidade de massa. Vamos pegar a quantidade de massa. Fica. Passa o rolo com a textura da sua preferência. Passa. Corta. Corta o quadradinho. Tira a rebarba. Ficou? Faça seis desse aqui. Então, aí vocês vão centralizar, ajeitando sempre, porque aí vocês vão colocar, sobrepor. Assim, dá uma apertadinha, né? Assim. Aí a gente vai acelerar o vídeo e ela vai colocando, tá, gente? Tchau, gente. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto